Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o SR-72, um programa misterioso da Lockheed Martin que parece indicar que em breve teremos um sucessor para o icônico SR-71 Blackbird. Se você ou a sua empresa está procurando por uma forte presença em mídias como Facebook e Instagram ou por um site responsivo preparado para abrir em celulares, tablets e computadores, a Absoluta Propaganda é a escolha certa para você. A Absoluta Propaganda é uma empresa de marketing com amplo domínio em publicidade e com mais de 20 anos de experiência no setor. Entre em contato por WhatsApp, pelo site ou pelo e-mail e solicite agora mesmo o orçamento. Os links estão todos aqui na descrição. Nos anos 60, apesar dos satélites serem já uma realidade, a definição das fotografias deixava ainda muito a desejar, sem contar as dificuldades relacionadas com o posicionamento dos satélites que exigiam manobras orbitais que, dependendo do alvo a fotografar, podiam levar horas ou mesmo dias inteiros. A alternativa era o reconhecimento aéreo por meio de aviões. O problema é que nos anos 60, os mísseis terra-ar tinham evoluído muito. A prova disso foi o U-2 derrubado em maio de 1960 por um míssel soviético, demonstrando que a altitude já não era uma barreira para as defesas antiaéreas. Foi então que os engenheiros da Lockheed começaram a pensar na velocidade. Se voar muito alto já não era sinônimo de segurança? E que tal voar muito, mas mesmo muito rápido? Naquela época, os mísseis antiaéreos alcançavam velocidades entre os 2 e os 3 mil km por hora, mas para um avião voar acima dessa velocidade por longos períodos de tempo, era um problema de engenharia absurdamente complexo. Os trabalhos começaram no início dos anos 60, a volta do A-12, que serviu de base para o icônico SR-71 Blackbird, uma aeronave autenticamente impressionante em todos os sentidos. Tinha um comprimento de quase 33 metros, uma envergadura das asas de 17 metros e uma tripulação de dois membros, o piloto e o oficial dos sistemas de reconhecimento. Mas onde realmente se destacava era na sua velocidade, podendo voar a mais de 3.500 km por hora por longos períodos de tempo e a uma altitude de 24 mil metros. Era tão veloz e voava tão alto que os mísseis antiaéreos da época gastavam quase todo o combustível apenas para alcançar a sua altitude, bastando ao piloto acelerar um pouco mais para os mísseis simplesmente ficarem para trás. E de fato, o manual dos pilotos do SR-71 era bem simples com relação a manobras evasivas. Em caso de perigo, é só acelerar. Toda essa velocidade era garantida pelos seus dois gigantescos motores Pratt & Whitney J-58, que funcionavam à base de um combustível feito especialmente para o Blackbird, conhecido como JP-7. Graças a essa conjugação de motor e combustível, a velocidade de cruzeiro do Blackbird, ou seja, a velocidade na qual o motor alcançava o seu melhor rendimento, rondava o cerca de 3.400 km por hora, momento no qual a aeronave gastava quase 20 toneladas de combustível a cada hora. O que significava que voando a sua velocidade máxima, o Blackbird precisava ser abastecido a cada uma hora e meia. A primeira vista pode parecer pouco tempo entre um reabastecimento e outro, mas em uma hora e meia, o avião percorria mais de 5.200 km. Ou seja, ele podia ser reabastecido no Mediterrâneo, atravessar a toda velocidade países como a Síria, o Iraque, o Irã, o Paquistão e a Índia, e ser reabastecido na Baía de Bengala, já no Oceano Índico. Numa ocasião, o piloto Brian Shul, sobrevoando a Líbia numa missão de reconhecimento, foi obrigado a acelerar o seu Blackbird para fugir de mais de uma dezena de mísseis antiaéreos. E no final do voo, para sua surpresa, o consumo de combustível tinha caído, provando que o motor J-57 tinha um rendimento melhor a velocidades cada vez maiores. Para resistir ao calor gerado no motor e na fuselagem devido ao atrito com ar, o Blackbird era quase todo construído à base de titânio. Mas como naquela época o maior produtor de titânio era a União Soviética, a CIA criou centenas de empresas fantasmas espalhadas pela América Central, do Sul e pela África, comprando praticamente toda a produção de titânio da União Soviética durante vários anos. O Blackbird realizou incontáveis missões entre os anos 60 e 90, principalmente missões para a marcação de alvos potenciais, como bases e centros de comando, e missões para verificação da eficiência dos ataques, sobrevoando áreas previamente atacadas. No entanto, nos anos 90, uma nova geração de oficiais da Força Aérea assumiu o controle do programa do SR-71, uma geração muito mais interessada na sutileza de aviões furtivos do que na força bruta da supervelocidade. E por isso, por questões meramente políticas, o programa do SR-71 foi cancelado, com os recursos reorientados para outros programas como o do bombardeiro furtivo B-2 Spirit. Mesmo hoje em dia, em pleno século 21, mais de 50 anos após a sua introdução, o SR-71 seria capaz de se esquivar da grande maioria dos mísseis terra-ar em operação no mundo, usando para tal única e exclusivamente a sua velocidade e altitude de voo. Há alguns anos, Robert Weiss, um alto executivo da Skunk Works, a subdivisão da Lockheed Martin que desenvolveu o SR-71, disse que a sua empresa estava trabalhando num novo avião supersônico, referindo numa entrevista o nome SR-72, uma referência direta a um provável sucessor do Blackbird. No entanto, em 2018, um dos vice-presidentes da Lockheed disse textualmente que a sua empresa não fabricaria um SR-72, mas outras fontes ligadas à DARPA e também à Skunk Works insistem que um SR-72 não tripulado está nos planos da empresa, com projetos bem avançados em termos de motor, combustível, fuselagem e aviônica. Esse tal de SR-72 viria equipado com um motor a jato convencional e também um Scrum Jet, um motor especial sem câmara de combustão, feito especialmente para voos hipersônicos acima dos 5 ou 6 mil quilômetros por hora. Nesse momento, há duas vertentes antagônicas na Força Aérea dos Estados Unidos, com uma defendendo a furtividade e que levou ao desenvolvimento do novo B-21, e outra que defende que a velocidade ainda é o meio mais eficaz e barato, principalmente agora com a tecnologia do voo hipersônico. De todas as formas, na era dos veículos aéreos não tripulados, um SR-72 será muito diferente do seu antecessor. Com certeza não terá o mesmo charme, mas claramente será muito mais veloz. E já sabe, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. A sua inscrição, curtidas e comentários, são muito importantes para o crescimento do hoje no mundo militar. E já sabe, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto